O meu pai entrou para a frota estelar por acreditar nela. Eu por ser desafiado. Você entrou para poder honrar o nome dele. Você passou todo esse tempo tentando ser o seu pai. E agora está se perguntando quem você é. Isso não é incomum, sabe? É fácil se perder na vastidão do espaço. Só existe você, a sua nave, a sua tripulação. Está afim mesmo de voltar lá, né? O que é isso? Eles estão a bordo. Abandonar a nave. Meu Deus. Eu sei por que está aqui. Por que estamos todos aqui. Nosso capitão verá nos resgatar. Misericórdia será a última coisa que ele terá. Eu estou contando com isso. O medo da morte é ilógico. O medo da morte é o que nos mantém vivos. Ele mata qualquer um que entrar lá. Nossos amigos estão lá. Não podemos deixá-los para trás. A união não é o forte de vocês. E sim a fraqueza. Você está subestimando a humanidade. Segure-se em qualquer coisa! Disparar à vontade! Agora! Agora! Ah, desculpe. Ele adora esse lugarzinho.